Fala aí pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca modelo EDC feita pelo Frias da FFT Cutelaria, sendo que esse é um modelo que eu gostei muito do projeto e principalmente da proposta de ser uma lâmina relativamente pequena, mas que tem uma área de fio útil bem grande considerando o tamanho total da faca. Então esse é um modelo que para alcançar esse objetivo o Frias desenvolveu como uma faca com pega para três dedos, então ele diminuiu um pouco do cabo para aumentar um pouco a questão da área útil e eu achei que ficou uma faca realmente muito confortável, gostei muito do formato de cabo que ele alcançou com esse modelo, como vocês podem ver, e eu também gostei muito das formas que a gente tem de levar essa faca no EDC com essas bainhas em kydex que o Frias faz, são bainhas que ficaram muito bacanas. Aqui a gente tem duas variações de bainha, essa aqui deixa a faca mais discreta, então mais fundo no seu bolso ou na cintura, se você quiser levar ela na cintura por exemplo, enquanto essa aqui é uma que já deixa um pouco mais do cabo à mostra. Então eu estou muito feliz de ter essa nova parceria do canal com a FFT, porque o Frias é um cara muito gente boa, eu conheci ele no Salão Paulista de Cutelaria faz acho que dois ou três anos e desde então eu venho acompanhando o trabalho dele, ele tem postado muita coisa bacana lá no Instagram dele que é fft.cutelaria, sendo que na descrição aí eu vou deixar para vocês tanto o link do Insta como também o link do site dele. No site ele posta alguns modelos disponíveis à pronta entrega, então facas que ele tem prontas ali à venda, mas normalmente no site a maioria das lâminas vão estar esgotadas porque acaba bem rápido quando ele posta lá, então eu recomendo se você gostar de algum modelo é só chamar ele no Instagram. Ele também aceita projetos novos, então por exemplo se você tem algum desenho de faca que você quer que ele faça ou até mesmo se você quer desenvolver algum tipo de modelo do zero realmente com ele também dá para fazer isso, sendo que ele já tem uma série de modelos que ele mesmo desenvolveu como por exemplo o modelo EDC e facas maiores também, por exemplo facas realmente com cabo normal, um cabo que não é para três dedos e ele trabalha com uma série de materiais, então por exemplo essa aqui é um modelo feita com aço inox Sandvik 14C28N que quem acompanha o canal sabe realmente o quanto eu gosto desse aço, o quanto eu acho uma ótima escolha de aço e aí ele também tem uma série de materiais no cabo, por exemplo como essas talas aqui feitas em micarta, essa micarta que inclusive foi feita por um outro brasileiro que é amigo do Frias, que é o Goigor, é o Goigor ele também é um cuteleiro e também tem o Instagram dele aí e além de desenvolver modelos bem diferentes o Frias também tem algumas sacadas que eu acho bem bacanas, como por exemplo com essas lâminas como vocês podem ver aqui a gente tem a tala feita em micarta, a gente também tem um liner verde só que ele passou esse liner verde aqui da faca também para as bainhas, então como vocês podem ver eu achei que ficou muito bonita essa continuação que a gente tem aqui do detalhe na bainha passando realmente para o cabo da lâmina, sendo que aqui a gente também tem uma faca que conta com um clipe de pressão, no caso esse aqui é um clipe estilo daqueles ulticlip, o Frias comentou que ele queria utilizar o ulticlip da própria marca ulticlip, então ulticlip original, mas ele não conseguiu achar para comprar aqui no Brasil, então por isso que ele está utilizando esse genérico, mas é um tipo de clipe que ele prende muito bem na calça, então vocês podem ver aqui por esse vídeo como ela realmente fica muito bem presa, sendo que com a bainha menor, como vocês podem ver, sobra mais cabo para você puxar ali para fora do bolso, então fica bem mais tranquilo de você sacar a faca, seja levando ela dentro do bolso ou você por exemplo levando ela na cintura. Enquanto com a segunda bainha, então com a bainha um pouco maior como vocês podem ver, a gente tem o diferencial da faca poder entrar tanto no sentido como no outro, então você pode deixar ela tanto para destro como para canhoto dessa forma, então você pode usar ela tanto no bolso direito como no bolso esquerdo e ela fica muito mais escondida no seu bolso, então fica uma faca bem mais discreta. Eu particularmente para levar dentro do bolso gostei muito dessa segunda bainha, então aqui dá para vocês ver como realmente fica algo viável de se levar utilizando uma calça e ambas as bainhas ficaram então muito bem feitas as duas, tem os detalhes em verde para combinar com os liners da faca, sendo que é claro, você pode pedir com as duas bainhas ou se você quiser uma faca que sai um pouco mais barata você só escolhe entre uma ou outra bainha. Esse detalhe de G10 na bainha e no cabo da filâmina também é muito bonito, mas ele também tem um custo adicional, sendo que o preço no geral vai variar conforme o material do cabo, conforme o aço escolhido, ele faz essa faca tanto em versões com aço carbono, como também em versões com aço inox. Ele também já fez, por exemplo, modelos da EDC com o fio Scand e uma série de outros estilos de lâmina, como por exemplo, facas Kiridashi. Então agora comentando um pouco mais sobre a lâmina em si, como vocês podem ver é uma faca simples, ela tem um estilo drop point com desbaixo aqui, um desbaixo flat, sendo que essa é uma versão que ficou bem robusta, então essa aqui tem uma, ela é feita com uma chapa de aço de 4mm, então ela realmente fica um pouco mais robusta, mas o próprio Fria já comentou que ele já utilizou, já fez versões da EDC com 3mm, se não me engano ele também tem chapa de 2,5mm e ele também trabalha com uma série de aço, lembro que eu sei que de inox, ele já trabalhou se não me engano com 440C, com o N690 e com 14C28N. Mas fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem aqui a AFTFT Frias, que no caso é uma faca de aproximadamente pouco mais de 16cm, sendo que ela vai ter então de fio útil mesmo, partindo realmente dessa ponta até o fim ali, cerca de 8cm e como vocês podem ver em relação aqui ao Ontario HAT1, aqui a gente tem o Ontario HAT1 em cima e o Ontario HAT2 embaixo, então vocês podem ver que é uma lâmina um pouco maior que a lâmina do Ontario HAT2, mas a relação do tamanho do cabo é muito menor, então é por isso que é uma lâmina fixa, que ela consegue ter um tamanho total um pouco mais compacto, um pouco mais interessante para você portar no dia a dia, mas com uma área de fio útil ali bem grande. Então comparando aqui com a espessura tanto do HAT1 tanto do HAT1 que é o maior com o HAT2, vocês podem ver que é uma faca que ficou bem mais espessa aí que os dois. Então colocando aqui agora eu pretendo comparar ela com algumas outras lâminas fixas que eu já trouxe para vocês o review aqui no canal, lembrando que eu vou deixar o link para tudo aí na descrição. Então aqui a gente tem ela em relação ao CRKT Minimalist, então como vocês podem ver a área do cabo dela é menor do que a área do cabo da Minimalist, mas a área de fio útil dá quase o dobro aí realmente do fio da Minimalist. E comparando então também com a Cold Steel Mini Takibui, como vocês podem ver ela tem uma área de fio útil próxima à área da Minitakibui, é um pouco menor aí que a Minitakibui, com uma área de cabo que também é bem semelhante. Então comparando também com um Vitorinox de 91mm, no caso aqui a gente tem um Spartan, sendo que como eu comentei para vocês a espessura da lâmina de aproximadamente 4mm, então aqui tem aproximadamente então 4mm e o comprimento total aqui vai ser um pouco menos então ali que 2cm. A forma como ele faz esse chanfro aqui eu achei que ficou bem confortável mesmo e essa micarta também ficou muito bonita. Eu conversei com o Goygor, ele comentou que essa aqui é uma micarta feita com tecido poliéster, que se não me engano chama Oxford e esse é o modelo que ele fez então com os parafusos, para você tirar a tala e os liners, basta você soltar esses parafusos, mas para quem prefere o Frias também trabalha tanto com pinos, se não me engano ele utiliza ou pinos de fibra de carbono, que é um negócio que eu nunca tinha visto utilizar ou ele utiliza também pinos aí de outros materiais como alguns metais. Eu inclusive já vi algumas versões que ele fez da EDC com uma série de materiais no cabo, como por exemplo fibra de carbono, alumínio ele também já fez versões com o cabo em madeira e eu acho muito bacana como cada modelo embora seja o modelo EDC, como cada modelo sai um pouco diferente, como cada pessoa realmente tem uma faca custom uma faca customizada, que é única que somente tem uma igual mesmo. Eu gostei bastante também da forma como ele fez esse choio aqui de afiação, a afiação que ele mandou também, eu achei que ficou uma afiação muito bacana conversando com ele, ele me explicou que essa parte mais escura aqui da lâmina ele não fez uma oxidação na verdade isso aqui é óleo queimado de quando ele faz a têmpera da faca, como vocês podem ver então também fica com um padrão ali que em cada lâmina vai ser diferente a gente tem a marca do FFT que eu também achei que ficou muito bonita ali e essa é uma lâmina que ela realmente ficou com uma ponta bem resistente, por exemplo comparando aqui com a ponta da Cold Steel Mini Takibui vocês podem ver como realmente tem bem mais material na ponta do modelo EDC da cutelaria FFT então eu gostei muito achei que ficou uma faca com um design muito bem equilibrado, muito bem as linhas eu achei que ficaram então suaves que ficou tudo muito bem feito esses semicírculos que ele tem aqui dentro achei que ficou bem bacana e eu também gostei muito da forma como ficou o balanço do peso dessa lâmina então vocês podem ver ela ficou com um balanço aqui ó fica mais ou menos nessa região aqui ficou uma faca muito bem balanceada que eu achei que embora tenha pega de três dedos é uma pega de três dedos que fica muito confortável sendo que a afiação também de fábrica veio com uma afiação muito bacana como vocês podem ver essa aqui é uma lâmina que ela realmente é um pouco mais espessa então o Frias fez ela para ser uma faca um pouco mais robusta vocês podem ver aqui e o legal de ser realmente feita uma por uma é que se você quiser alguma coisa diferente é só conversar com ele que ele pode ir e mudar o projeto é claro que por ser uma faca custom não dá para você querer que ela tenha o preço por exemplo de uma Mini Tak da Cold Steel de uma 556 da Wolf mas considerando a qualidade a qualidade tanto do projeto como do acabamento do capricho realmente que o Frias tem nas lâminas e os materiais utilizados eu acho que para faca custom ele tem um custo benefício excelente eu acho que compensa muito os preços que ele cobra pelas lâminas sendo que a minha aqui em relação ao peso vamos pesar ela aqui então zerando a balança a faca sozinha vai pesar se não me engano 94 gramas sendo que se a gente adicionar por exemplo a bainha menor ela vai pesar aqui então 141 gramas que é por exemplo aí o mesmo peso do modelo Ontario Hat 1 então do canivete Ontario Hat 1 sozinho então como vocês podem ver ficou uma faca bem leve que eu achei bem tranquila para levar no bolso pesando ela então com a outra bainha a outra bainha sozinha aqui vai pesar então 66 gramas e com a faca ela vai estar pesando no total 160 gramas sendo que essa bainha aqui como vocês podem ver o sistema de prender ela funciona entrando aqui o kydex ele entra nesses ressaltos que ela tem no cabo então quando a faca está aqui dentro esses ressaltos entram naquela parte do kydex e ela tem uma retenção que eu achei bem bacana então como vocês podem ver você pode chacoalhar bem a faca que ela não cai mas mesmo assim é bem tranquilo de vir aqui ó e tirar ela da bainha em relação por exemplo também com a bainha menor a bainha menor a faca fica um pouco mais bem presa então ela tem uma retenção um pouco mais forte ainda então ela não cai de jeito nenhum se você chacoalhar ela dependendo do sentido que você chacoalhar ela faz um pouquinho mínimo de barulho mas ela tem uma retenção muito bacana sendo que essa aqui ela fica mais bem presa mesmo então você realmente tem que vir aqui com o auxílio do polegar e puxar ali e o funcionamento desses clips que ele utiliza na bainha também é bem simples basta você vir aqui e levantar e quando você coloca então o tecido ali embaixo basta vir aqui e apertar dessa forma que realmente fica muito bem preso mesmo então como vocês podem ver trava muito bem a lâmina sendo que os clips são presos aqui com parafusos phillips e se você quiser tirar se você quiser fazer algum outro tipo de clip se você quiser encomendar com frias algum clip por exemplo para passar por cinto ele também consegue fazer uma boa essa aqui é uma bainha que também tem aqui os furos que permitem você utilizar ela como neck knife e comparando as duas bainhas então eu achei essa aqui uma bainha mais minimalista uma bainha bem mais fina como vocês podem ver enquanto essa aqui é uma bainha que ficou maior que você pode utilizar a faca tanto de um lado como do outro como eu mostrei para vocês então você consegue utilizar a faca tanto para canhoto como também para destro sem precisar mudar a questão do lado do clip como vocês podem ver e eu também achei essa bainha aqui bem mais fácil de você vir quando ela está com ela no bolso e colocar a faca porque você realmente tem uma área aqui para colocar a ponta da faca muito maior do que essa aqui então como essa é uma faca para colocar uma bainha mais fina você tem que vir ali e colocar realmente no meio sendo que esse modelo também conta com alguns rebites que você pode utilizar algum tipo de passador de cinto se você quiser e ela conta que eu achei bem bacana que a parte de baixo quase inteira é aberta então ela consegue escorrer a água ali muito bem por dentro dessa bainha então gostei muito da qualidade das bainhas tem muitas facas excelentes que a gente vê aí de alguns coteleiros brasileiros mas que quando você vai olhar para a bainha a bainha não é tão interessante então agora deixa eu tirar essa balança daqui e eu quero fazer mais uma comparação de tamanho porque eu acho interessante já que muita gente tem essas lâminas que é justamente em relação a Amorakniv Companion então aqui a gente tem a Companion tradicional e também aqui a Amorakniv Basic 511 que é a Amorabasic que também é aí bem famosa então comentando um pouco agora sobre o aço então o aço 14C28N essa é uma escolha que me agradou muito porque é um aço que eu acho que tem é um aço muito bem balanceado o próprio Larry Thomas que é aquele cara que manja muito de aço que é o cara que desenvolveu o aço CPM Magna Cut disse que o 14C28N para ele em relação aos budget seals então os aços budget é a melhor opção então que ele acha mais bem balanceado e uma série de marcas como por exemplo a AXP com o modelo Lark e a Civiv com o modelo Chevalier utilizam também esse aço 14C28N que é um aço da Sandvik que tem uma tenacidade bem bacana e também conta com tamanho de grão bem fino então é um aço que você consegue dar um polimento você consegue deixar realmente um fio muito muito fininho mesmo ele não é o maior campeão em retenção de fio por exemplo o N690 que o Frius também usa é um aço que ele tem uma retenção de fio maior que o 14C28N porém é um aço que tem uma tenacidade muito menor que a tenacidade do 14C28N então essa é uma faca que ficou muito resistente que também é bem tranquila de afiar e é um modelo que eu realmente gostei muito eu espero que seja o primeiro de muitos modelos da cutelaria FFT que eu mostro para vocês aqui no canal sendo que agora eu pretendo trazer para vocês mais modelos de lâmina fixa eu sei que o canal já tem bastante conteúdo eu já tenho bastante canivete na coleção e eu quero aumentar um pouco então a coleção de lâminas fixas e principalmente das lâminas fixas um pouco menores como a 556 como também por exemplo a CRKT minimaliche que são lâminas fixas viáveis de se utilizar no dia a dia lembrando das vantagens que a gente tem em relação a um canivete e uma lâmina fixa que o canivete você consegue dobrar e colocar ele no bolso num pacote um pouco menor mas por exemplo a lâmina fixa é muito mais fácil de limpar é bem mais resistente que um canivete também então a gente tem uma série de vantagens e desvantagens a lâmina fixa você já tira ela do bolso por exemplo ali no caso dessas bainhas que cabem no bolso você já tira ela do bolso aberto enquanto o canivete normalmente você tem que abrir ele eu vejo que muita gente então prefere utilizar as lâminas fixas no dia a dia eu gosto muito dos canivetes mas quero começar a testar utilizar mais realmente aí as lâminas fixas então agora eu quero mostrar para vocês a faca realmente um pouco mais de perto para vocês conferirem os detalhes desse modelo mesmo então como vocês podem ver aqui com todos os detalhes esses liners aqui em G10 eu acho que eles deram uma outra cara que eles realmente fizeram muita diferença no design geral da lâmina eu acho que ficou um trabalho muito bonito que combinou também muito com essa micarta escura escura aqui então como vocês podem ver a faca inteira muito bem feita mesmo gostei muito da qualidade do acabamento sendo que ela vem então com o desbaste satin aqui no dorso também e ela tem aquelas marcas então do óleo queimado ali na lateral que também deram contraste na minha opinião muito bonito então para o vídeo de hoje acho que era isso deu para mostrar para vocês comentar bastante sobre o que eu queria falar sobre essa lâmina é confiram lá o Instagram do Fria podem chamar ele para trocar ideia que ele realmente é muito gente boa está lá para tirar todas as dúvidas e até a próxima falou pessoal e aí